Ora, saludações Netwebáticas, bem-vindo aqui mais uma vez ao canal do Netweb System, o teu canal, o nosso canal, porque o meu conteúdo é para ti. E temos então aqui o lobby, não é o meu lobby, o lobby é onde vocês juntam os amigos e trazem os amigos então no esquadrão em dúblas ou em solo para o mundo de Fortnite. Aqui nesta pequena ilha é onde o pessoal começa então à espera do resto do pessoal que vai chegando para começar então esta grande competição que é o Battle Royale. E o que é que acontece aqui? Vocês têm aqui o helipad, têm aqui o helipad. Eu não sei se estava aqui na temporada passada, mas está agora, ok? Portanto, os helicópteros no mapa vai ser uma realidade, até porque há um modo de jogo que está no modo criativo que mais tarde, ou se calhar até não muito mais tarde virar então para o mapa. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma espécie de menina que o pessoal se prepara, dá uns tiros, apanha as munições, faz uns emotes e estamos aqui junto aos grupinhos onde o pessoal vai aparecendo e tal, porque estão já a morrer, mas pronto, não há nada de que isso. Temos aqui uns edifícios muito porridinhos, temos aqui então a fábrica, temos aqui o Battle Bus e temos aqui algumas casas, com destaque aqui para esta torre. Esta torre aqui podia ser uma torre igual às outras, podia ser uma torre que nós podíamos dizer não tem nada a ver, entre-se que é tesouros lá tem, no teto tem uma bandeirinha azul, portanto está bom para navegar, mas se nós vermos que Epic Games, no seu acto de criar então uma novidade e de alargar o modo jogo e o gameplay o mapa, digamos assim, no modo salvo o mundo, ele criou as catacumbas, portanto níveis abaixo do solo, para nós jogarmos, portanto mais este espaço do mapa que vai ser preenchido por níveis, digamos assim, cenário. E agora com esta nova temporada cujas grandes caretas nós temos que entrar as caretas nas WCs, portáteis, nos cachorros do lixo, em vários sítios e também temos estas aberturas que dá para abrir e ter vários cheats. Ora, se nós formos aqui na ilha, onde nós preparamos então o nosso Metal Royal, antes de estar no autocarro, se nós entrarmos aqui, demos a curva para a direita, olhámos para baixo, nós fomos lá para baixo, duas vezes, acho que não é assim tantas vezes, mas pronto, estamos aqui mais uma vez, baixamos outra vez, olhamos para o outro lado, temos mais uma grade e dentro desta grade nós saímos e temos isto. Uau! Just uau! Boa NetWeb! Ui! Vamos colocar outro lixo, não tem nada a ver, não sei se temos aqui, temos aqui uns cantos enormes e temos esta porta que não nos deixa passar. Puma! Esbarramos ali. Puma! 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 E se formos ainda lá do fundo do corredor, ter com esta porta... Pum! Esbarramos sempre. Porta a porta. Acontece que se formos ali para o lado... já vamos passar. Portanto, aqui temos, sei lá o que é isto, é uma base. Pessoal, isto é uma base. Vocês vêem aqui que isto é uma base. Uma base... que eu não sei o que é que faz parte disso, mas pronto, temos aqui uma cama. Temos aqui outra cama. Temos aqui o rádio. Temos ali uma estantaria. Temos aqui uma faca a espetá-la. Temos aqui o rarar, o mapa... Temos aqui o livro dos fecheiros, que foi encontrado na sanita então, no final da temporada 1 do capítulo 2. E pronto, pessoal, temos aqui esta área secreta que eu não sei para que é que serve. Não sei se isto fica mesmo por baixo aqui deste edifício. O edifício nº 4. Exatamente, o edifício nº 4. Portanto, eu não sei o que é que a Epic Games pretende ao longo desta nova temporada, mas é certo que, ao meter agentes secretos no mapa, vamos ter então também a possibilidade de níveis abaixo do solo. E, se calhar, isso vai dar alguns problemas no modo competitivo, nos torneios e competições, com o solo a esconder-se. Ou, quer dizer, também não é possível que a Epic Games não meta o fecho das tempestades em cima destes pontos, não é? Portanto, isso, o gajo se escondia-se em baixo e tal, ficava muito complicado esse tipo de embate de adversários. Mas, pronto, está aqui uma zona nova, não sei se já tinham visto ou não. Pronto, é uma zona nova. Se gostaram do vídeo, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, comentem, etc. E, basicamente, é isso. Não esqueçam de usar um código de NetBand na loja. NetBand, e os off. Arrasem! Tchau! 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 Obrigado.